Valei a característica que mais te custa aceitar no teu parceiro. Não tenho nada que me custa aceitar no Paulo, acho que nós nos encaixámos os dois muito bem. Até baixar a tampa da sanita ele baixa. Na sanita eu posso pegar. É muito bom, no entanto, há que ter a consciência que algumas coisas com o tempo irão surgir e que provavelmente ela não vai gostar. Agora vou-te dar a ti, que é para tu me responderes a mim. Não é que me custa aceitar porque tu já aceitaste também essa parte e tu é que queres mudar. A parte do desporto, isso se calhar ainda não entendeste tão bem, mas é muito importante para mim. O facto de tu gostares e não ser algo que eu te queira obrigar, também não faria isso. Gosto da pessoa que tu és, a pessoa que tu me deixes ser também. Gosto do bolo todo mesmo, gosto de tudo, tudo o que tu representas. Fico babada, fico, sei lá, fico sem jeito. Não há beijinho? Ah, não pode, é teu beijinho. Beijinho. Beijinho, beijinho. Não há beijinho. Ah! Oh, yeah! E não parecia um primeiro beijinho? Não, não. Aquele toque tem que se liga. Obviamente não foi o primeiro beijo, porque se fosse não faria sentido ser à frente de toda a gente. Acho que foi na altura que tinha que ser, no momento que tinha que ser e acho que fortaleceu mais ainda.